Vai sair, Lou? Ah, tô indo jogar um futebol com a galera. Você sabe que eu amarro numa pelada. Futebol? Vestido assim? Ah, o material esportivo tá tudo aqui dentro. Mais tarde a gente se vê, tá? Tchau. Tchau, galmão. Se amarra numa pelada, né? Bia, aquela ali não é a Patrícia, filha do doutor Raul? Olha, ela voltou a andar. Ah, Deus que me perdoe. Mas pra correr atrás de homem, tem mulher que faz até milagre. Oh, minhas lindas, minhas bênçãos. Saúl, vem. Aba tá uma delícia. Delícia você, minha garra. E aí, turma. Desgraçado. E você, hein? É uma sereia? Sereia? Sereia é metade mulher e metade peixe. Eu sou mulher de corpo inteiro. Ah, que corpo, hein? Nossa, que grito foi esse? Grito? Eu acho que foi uma gralha. Ou algum bicho esquisito. Pode deixar que eu proteja você, tá? Doce, safado. Comigo ele não consegue, né, mãe? Mas com a sua... Ah, meu Deus do céu, filho. O que eu posso te dizer? A não ser que me dói muito te vendo, Sofia. E principalmente comendo desse jeito. Agora, casar sem amor é isso que dá, né? Hum, amor é o baú tem de sobra, mãe. Só que pras outras, né? É, só que casamento é coisa séria, minha filha. E você casou por quê? Casou por vingança. Patrícia, será que já não tá na hora de você parar com essa mentirinha de cadeira de rodas, minha filha? Hum, você não viveu com o papai uma mentira por mais de 30 anos? Escondendo que a Clara era filha do João Mourão? Tem toda a razão. Eu errei. Toda a razão. Mas sabe, minha filha, eu tenho qualidades também. Por que você tem que se espelhar só nos meus defeitos? Tá bom, mãe. Eu não vou esperar 30 anos, não. Você vai contar a verdade pra ele? Não. Eu vou inventar outra mentira. Pois é, a Rafa tinha a desculpa da prova dela amanhã, né? Mas por que o doutor Fábio e a dona Rosana não estão aqui pra ajudar a gente? Oxi, é. Ô, eu me dou. Eu cozinhei a semana inteira, falou? E outra, eu tô catando lixo aqui pra levar lá no lixão que faz dois dias que o caminhão não passa, falou? E é? É. Já tá até juntando urubu, olha lá. Ih, não valoriza tanto, vai. Que que é isso, hein? Falar em valorizar? Menino. Isso aí é roupa de faixinha, né, Rosana? Você pega o Vitinho na creche pra mim? Pode dar pela no editor que eu tomo conta do Vitinho. Ô, Rosana, Rosana. Cara, o que você vai fazer na casa do Edu, hein? O Edu é o nosso professor, né? Ah, toma conta do filho dele. Mas isso não é da sua conta, é? Não. É da sua. Só que você não acha que você tá vestido de um jeito muito... sumário? Hum? É, tá branco porque a gente não tá em Londres. A galera aqui gosta de se vestir um pouco mais à vontade, mas você não acha que você tá à vontade demais, não? Ô, Fábio, você me dispensou pra ficar com a Rafa, tá? Agora não vem dar uma de protetor pra cima de mim. É, só um toque. O cara é solteiro, mora sozinho, a cidade fala, né? Quem sabe não tá na hora dele casar de novo, hein?